Errei feio e atrapalhei todo mundo. Vou te contar uma história. Um dia eu havia marcado uma reunião com as pessoas da comunidade, que eu faço parte, comunidade budista, e pediram, ah, alguém pode agendar a reunião? Eu disse, sim, eu posso. Porque o Zoom, nós fazemos as reuniões pelo Zoom, e eu marquei um determinado horário. Falei, eu posso marcar. E marquei, agendei para as oito horas. Só que naquele dia, eu estava acostumado com reuniões às oito e meia. Então, eu não anotei na minha agenda. E quando foi a hora de entrar, isso já eram oito horas. Eu falei, ah, dá tempo de comer alguma coisa, e depois vai ter reunião com o meu mestre, com as pessoas da comunidade. E simplesmente eu não entrei. E eu deixei meu celular em outro lugar, em outro local na minha casa. E quando eu olhei, ah, oito e vinte, deixa eu dar uma olhadinha, já vou me preparar para a reunião. Quando eu olhei o celular, meu mestre, cadê você? As pessoas estão esperando. Aí eu entrei rapidamente, todo mundo já tinha dispersado, já tinha feito, pensou assim, ah, aconteceu alguma coisa e tudo mais. E mesmo assim, uma coisa interessante, a gente se sente, às vezes, culpado pelas coisas. O meu mestre, quando eu entrei, ele falou brincando assim, ah, depois vai fazer vinte prostrações, porque deixou o professor esperando. E aí eu fiquei refletindo e fiquei em silêncio. Aí eu falei assim, você não vai nem me justificar. Ele, ah, não se justifique. Porque no Zen, quando alguém erra, quando nós queremos nos justificar para alguém, isso significa que é o nosso ego querendo não ser julgado, não ser criticado pelo outro. Então o treinamento no Zen é reduzir esse ego. Então você não se justifica, não importa o que aconteça, não se justifique. E eu até brinquei, né? Eu falei assim, sem ser engraçado, porque a gente faz coisas certas por muito tempo, mas se a gente erra uma vez, aí ele falou, ah, mas é assim mesmo. Eu estou te contando isso porque muitas vezes nós nos culpamos. E eu atrapalhei todo mundo, porque eram seis pessoas na reunião, e eu atrapalhei o tempo das pessoas, elas se prepararam para estar na reunião, para nós discutirmos sobre um projeto dentro da comunidade. E geralmente nós nos sentimos muito culpados. Nós pensamos, nossa, eu errei, ah, ou a gente quer pôr a culpa em alguém. Então não se sinta culpado, porque a culpa no budismo não serve para absolutamente nada. Nós devemos, na verdade, ao invés de nos culparmos, reconhecer que nós somos seres humanos, que nós falhamos, eu sou monge Zen Budista. E mesmo assim, é claro, antes de ser monge, eu sou ser humano. E eu vou errar. Você que está assistindo, você vai errar. E ao invés de nos culparmos, nós reconhecemos, ah, da próxima vez eu vou ter mais atenção a isso. E eu tenho o hábito de marcar as coisas na minha agenda, de colocar no Google Calendar, porque aí o Google me avisa, né? Mas dessa vez eu não fiz e eu confundi os horários. E eu podia, ah, nossa, eu estou super culpado. Eu simplesmente, aquilo também não, depois não, ninguém tocou no assunto. Ah, você fez isso, você é aquilo, você errou. Nossa, a gente ficou esperando. E eu, como eu brinquei com o Sensei, falei, Sensei, a gente acerta por muitos anos, mas se a gente erra uma vez, as pessoas criticam, julgam. Eu estou dizendo isso porque eu gosto de trazer o Budismo para o cotidiano. Então eu vou trazer histórias aqui da minha vida, do meu dia a dia, de coisas que eu erro, deveria melhorar, para você também ver como um praticante budista pode aplicar isso no seu dia a dia, no seu cotidiano. E esse tema da culpa, ele é muito recorrente, é uma pergunta que é muito feita. Então no Budismo, a culpa, ela não serve para nada. Porque você fica, ah, eu fiz isso, eu errei, eu fiz aquilo. Mas isso não serve para nada. O que serve é tomar consciência do que você fez, que não foi legal, uma coisa errada, e pensar o que eu posso fazer da próxima vez. Da próxima vez eu vou colocar no Google Calendar, como se você passa por esse problema da culpa, não fique se martirizando, porque isso não vai resolver nada. O que você deveria fazer é, onde eu estou errando, no que eu estou errando. Você anota isso, uma forma prática, não é uma dica prática. Você anota isso, ah, eu errei em tal coisa. Como eu posso melhorar? Eu vou resolver isso dessa forma. Eu vou da próxima vez me atentar, colocar no calendário, eu vou colocar um post-it na minha frente para me lembrar, eu vou marcar no meu celular. E você pensar na solução, em vez de ficar focando no que você errou, que não vai resolver nada. Nós temos que aprender com o erro, e não ficar batendo no erro e ficar insistindo no erro. Espero que esse vídeo tente ajudar de alguma forma. de tudo que eu te falei no vídeo aqui, comenta uma coisa que para você serviu, que te ajudou em alguma coisa. Comenta aqui para eu saber. Um grande abraço e até o próximo vídeo.